Aconteceu na manhã da última quinta-feira, no Hotel Costa Atlântico, um encontro reunindo especialistas, autoridades locais e nacionais, debatendo as potencialidades e os desafios do setor pesqueiro no Rio Grande do Norte. O Agro Nordeste veio fortalecer a pesca do atum, que pesca 400 toneladas por mês, de olho no mercado europeu. O secretário nacional da Pesca e Agricultura, Jorge Seife, falou da importância deste evento, mostrando a força do setor produtivo pesqueiro de área branca no Brasil. Esse exato momento aqui acabou no Hotel Costa Atlântico, essa importante reunião. Estamos aqui com o senhor Roberto Papa, que vai nos falar a importância desse grandioso evento para a área branca e para o nosso Brasil. Muito boa tarde a todos. É com muito orgulho que nós trouxemos esse evento para a área branca, que trata do fortalecimento da pesca aqui no nosso município, e não só no município, no estado todo e no Brasil. A área branca hoje é referência para a reconquista do mercado de exportação de pescado para a União Europeia. E trouxemos aqui o secretário Jorge Seife, que representa a nossa ministra, Tereza Cristina, para ver de perto o quanto a área branca está crescendo, o quanto a área branca está se fortalecendo, graças ao sucesso dos pescadores, dos proprietários de barco de pesca e, acima de tudo, da união das pessoas que está nos conduzindo para a prosperidade, não só econômica, mas social também, a cidade cresce, não no ritmo do jeito que gostaríamos, mas certamente na velocidade que gostaríamos, que a gente gosta sempre que as coisas aconteçam de uma maneira mais rápida. Mas segue sim com o norte bastante definido e fortalecido pelo programa Agro Nordeste aqui no estado do Rio Grande do Norte. O canal área branca fica muito agradecido e nós aqui fazemos essa cobertura, essa reunião muito importante para o semiárido, para os pescadores da nossa região. Nós é que agradecemos aos espectadores do canal área branca. Vocês foram muito importantes para a divulgação desse trabalho, para que as pessoas que estivessem na cidade pudessem e tivessem a oportunidade não só de assistir o evento, mas participar, conversar com as autoridades, fazer suas propostas, fazer suas ideias, as suas soluções e assim seguimos juntos, prosperando sempre, com prol de uma areia branca melhor, de um estado melhor, de um Brasil melhor e que Deus continue nos abençoando sempre. Agora conversando aqui com o deputado Girão, nessa importantíssima reunião aqui no Hotel Costa Atlântica, e vieram deputados federais, estaduais, secretários, isso nos engrandece muito. Deputado, para o senhor, como foi a importância desse grande encontro aqui na nossa cidade? A área branca está em nosso coração, não só pelo fato de que é um município importante do Rio Grande do Norte, mas também porque nós vimos aqui uma capacidade produtiva muito grande, nós falamos aqui a produção de todas as frentes, desde a energia, o sal, o pescado, a fruta, o conhecimento humano, e isso daí talvez seja a coisa que a gente tem de mais valor aqui. Então, trouxemos para cá esse seminário da pesca, trouxemos inclusive o secretário nacional da pesca, que vocês tiveram a oportunidade de entrevistar, de ver aqui, de ouvir também o que ele falou e o que ele recomendou aqui. E a Marinha do Brasil também veio falar sobre segurança dos pescadores, segurança das embarcações, e nós queremos exatamente isso, é aproximar as pessoas que produzem das pessoas que ajudam a produzir. Os bancos estiveram aqui para ensinar, para dizer como que podem ser feitos as buscas de financiamento, e esse calor humano aqui, não só o calor físico também, mas o calor humano que a gente sentiu aqui em Areia Branca, nos é muito caro e a gente vai voltar assim aqui, esperamos que essa divulgação do evento possa atrair mais pessoas, atrair mais produtores e a gente tenha o desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado a vocês por estarem presentes. A mídia tem um papel fundamental, porque vocês que estão assistindo aqui, não puderam estar aqui, mas a gente está multiplicando isso que aconteceu aqui. Muito obrigado a vocês. Obrigado, deputado. Forte abraço. Através da pesca do atum, do nosso famoso atum, está aqui um dos responsáveis, Pedro do Atum, e hoje chegou a Areia Branca, essa importantíssima reunião, com presença de deputados federais, estaduais, secretários, lá vindo de Brasília. Parabéns, Pedro, por você também fazer parte desse grande encontro. Rapaz, é sempre uma satisfação muito grande. verdade, conforme eu falei aqui, eu acho que não tem ninguém nesse evento mais feliz do que eu, em ver todo esse trabalho que a gente vem fazendo em oito anos e o resultado está aqui. Em oito anos na cidade é o terceiro secretário de pesca que a gente consegue trazer, mas nenhum era da pesca e convivia com a gente nas brigas em Brasília do dia a dia. Então, um evento grandioso, vai ficar na história de Areia Branca mais uma vez. Mais uma vez, o atum como o agro-nordeste, né? Eu vou dizer o atum porque eu sou o representante da pesca, né? A gente vem fazendo esse convite ao secretário desde que ele assumiu, vem nos dando todo o apoio. E uma coisa que eu sempre falo, nós temos o orgulho de o atum, eu acredito que foi o primeiro presidente da república que falou que pousaria aqui para entregar a licença de pescador, de barco de pesca. Olha que felicidade. Então, muito obrigado, muito obrigado à Areia Branca. A gente está muito feliz por esse acontecimento. Esperamos que a coisa agora realmente saia do papel. Eu me emocionei um pouco na minha fala, porque a gente tem que trabalhar sem vaidade. Nós temos três senadores no Rio Grande do Norte, seis deputados federais, temos um deputado estadual, temos uma prefeitura, temos uma prefeita. Então, vamos unir todo mundo sem vaidade e realmente fazer com que a pesca cresça. Porque hoje o grande responsável pelo crescimento são os empreendedores, que são os donos do barco e os nossos bravos pescadores, que muitos estão aprendendo a profissão agora para ir lá fora buscar o nosso tão valioso atum. Obrigado, Pedro. Valeu. Parabéns. Aqui também com o nosso vice-prefeito, doutor Bruno Filho, essa reunião, esse encontro espetacular, maravilhoso, com a presença de deputados federais, estadual, da nossa prefeita. Enfim, foi um encontro maravilhoso e também os mais interessados, os nossos pescadores. Doutor Bruno, vice-prefeito, como o senhor viu, analisa esse grandioso evento? Boa tarde, Castro. Boa tarde, ouvintes. Castro, é, na verdade, um grande evento. Um grande evento porque diz respeito à pesca. E falar em pesca, digamos que a pesca artesanal, que é a nossa maior preocupação, digamos, em areia branca, né? Porque eu sempre falo, sempre, para mim é motivo de reflexão, que a areia branca, na sua origem, há quase um século atrás, a areia branca começou porque era um ambiente destinado à pesca. O homem descobriu que naquela localidade tinha peixe, foi organizando populações, famílias, e a atividade pesqueira foi a atividade econômica inicial que deu origem à areia branca, nas ilhas maritotacas ainda, né? E, para mim, sempre é motivo de reflexão, porque a atividade econômica mais antiga ainda é tão desorganizada, certo? Então, a areia branca tem petróleo, tem eólica, tem solar, tem a atividade pesqueira. Mas eu acho que a atividade pesqueira é a que necessita mais dessa boa, dessa logística, de uma reunião como essa. Porque, com certeza, essa reunião que traz para a areia branca, para a areia presqueira é a organização, a solidificação dos projetos para que a gente possa fazer dessa economia realmente mais forte na nossa cidade. E agora, aqui, conversando com a nossa prefeita, que vai falar do orgulho, né, para a nossa cidade, e hoje ter recebido tantas pessoas importantes, né, deputados federais, estadual, secretários de Brasília, e isso nos honra. E também a classe mais merecida, né, de tudo isso, que é o nosso pescador. Prefeita, como a senhora analisa tudo isso? Nós estamos muito felizes por esse momento ímpar, né, Castro, porque a areia branca, como diz o deputado Girão, foi eleita para que acontecesse esse segundo evento do Agro Nordeste na nossa cidade. E para a gente tem uma importância singular, por todas as potencialidades que nós temos, voltados tanto para a agro como para a atividade pesqueira. E trazer essas autoridades que vieram aqui hoje, né, o secretário nacional da pesca, os parlamentares, também nossos vereadores, pescadores, que são eles quem estão todos os dias no mar, sabe, as dificuldades, os armadores, né, donos de barcos. Então, foi um momento muito significativo, no sentido, a Marinha do Brasil também, no sentido de se debater as dificuldades e encontrar juntos soluções para que a gente possa alavancar, organizar, vamos dizer assim, ajudar a toda essa cadeia produtiva do pescado. Além de que, a gente já sabe da quantidade de, número de empregos diretos e indiretos, né, que traz esse pescado e a gente quer também atrair investidores para a nossa cidade. Nós já tivemos uma reunião com a empresa Prime, que inclusive já está se instalando em Areia Branca e ela vai trabalhar o beneficiamento do pescado. E isso vai gerar emprego e renda. E tudo isso também traz junto o nosso turismo, que nós, você sabe, que desde 2017, que a gente vem trabalhando em todos os sentidos para colocar a Areia Branca no patamar que ela merece. Fizemos três festivais do atum, né, conseguimos que a Areia Branca, por esse potencial desse pescado, ela se tornasse a capital nacional do atum, que é um pescado importantíssimo. E internacionalmente, nacional e internacionalmente. Então, eu fico feliz porque toda a nossa luta voltada para evidenciar essas potencialidades que nós temos e o pescado atuneiro foi ouvido por Brasília. A gente precisa que não só o Rio Grande do Norte, mas que o Brasil enxergue a Areia Branca por tudo que ela possui. Nós temos uma geografia singular, o cardume dos atuns, eles são bem próximos da nossa cidade. Então, geograficamente, isso é economia de óleo, é facilidade para os donos de barcos. Então, o que é que a gente precisa? Trabalhar, organizar e aumentar, né, a produção do nosso pescado de forma organizada, gerando emprego e renda para inúmeras pessoas, melhorando a qualidade de vida. Então, hoje foi assim, 10, eu considero que hoje foi 10 esse evento tão significativo para a nossa cidade. Obrigado, viu, prefeita. Pois é, fica na Área Branca, na grande cobertura desse maravilhoso evento aqui no Hotel Costa Atlântica. A Área Branca A Área Branca